O que vai ter agora? Agora é o tiro de pistola, a gente já fez o de fuzil Tiro de pistola e tiro de fuzil Como é que foi o... Como é que foi o seu nome mesmo? Miguel, senhor Ô Miguel, como é que foi aí o... Foi uma beleza, mas eu não atirei ainda Ele não atirou ainda? Não Tá ansioso aí pra atirar então? Tô super ansioso Isso aí O pessoal vai ocupar aqui Vai... Ocupa aqui Falar com esse guerreiro aqui, ó Esse guerreiro aqui cuidava da... O que você fazia no quartel antes? Que eu era... Cuidava da vila lá, a vila militar, não é isso? Na área... O pessoal lembra de você até hoje, hein? Toda a área de jardinagem aqui Também fazia isso, além disso as operações militares, né? Com certeza Já realizou o tiro ou vai realizar agora? Vou realizar o tiro de pistola Pistola, né? Não, fuzil depois de pistola Ah, fuzil depois de pistola Isso Esse aqui trabalhava na sessão de licitação e contratos, não é isso? Sim, senhor Acaba Afonso Isso, isso Vamos lá, Afonso Vai tiro de pistola também? Tiro de pistola Depois vamos fazer o tiro de fuzil Tiro de fuzil Excelente Beleza Vamos lá Podem, moçada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tiro de fuzil Obrigado.